Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês que o Espírito Santo, só o Espírito Santo e mais ninguém, mais ninguém, não são as informações seculares que vão mudar a vida das pessoas, mas as informações da Palavra de Deus, o conteúdo da Palavra de Deus, das Sagradas Escrituras, é que vai dar a direção norte para que nós, seres humanos, venhamos optar, escolher entre fazer a vontade de Deus ou fazer a nossa própria vontade, servir a Deus ou servir a nós mesmos. Quando Deus fez Adão e Eva, ele os fez perfeitos para viverem em perfeição, em perfeita harmonia com ele, mas para que este casamento, este matrimônio pudesse ter efeito, o homem tinha que obedecer a voz de Deus, a Palavra de Deus. Quando o homem desobedece a Palavra de Deus, ele vai sofrer, com certeza vai sofrer, tão certo como Deus existe, o ser humano vai sofrer quando dá as costas para a Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus, minha amiga e meu amigo, é Deus falando com cada um de nós. Deus, quando você lê a Bíblia, Deus está falando com você, não é maravilhoso isso? Deus falar com a gente? Agora, é claro, é óbvio que quando a pessoa pega a Bíblia para ler, desinteressada em saber o que Deus quer dela, apenas interessada em saber o que ela quer de Deus, aí as coisas mudam de figura. E esse é o grande problema das pessoas, é o grande problema das pessoas que eu digo que tem fé, fé, não tenho dúvida que tem fé, mas é uma fé egoísta, é uma fé, digamos, egocentrista, a pessoa só pensa em si própria, ela quer saber o que ela pode receber, é igual o judeu, judeu, você sabe que o judeu é assim, quando ele trata com outra pessoa, ele quer saber o que ele pode extrair daquela outra pessoa, é o ser humano, o que ele pode possuir daquela pessoa que ele está falando. Eu lembro que um judeu disse para nós, vem cá, por que você quer nos ajudar? Essa foi a pergunta dele, qual o interesse que você tem em nos ajudar? O que você quer em troca? Então, quando a pessoa vai ler a Bíblia com esse interesse, com essa fissura, com esse foco, o que Deus pode fazer por ela? Não é? Então, quando Deus criou Adão e Eva, ele os criou para viverem eternamente, de forma perfeita, muito bacana. Ele não os criou para serem perfeitos, doentes, enfermos, enfermos, vivessem na mentira, no engano, precisassem mentir, nem precisava mentir, enganar, nada disso. Não havia a figura da morte, a morte não existia, porque quem era o senhor de Adão e Eva? O próprio Deus. era tão íntimo deles, que ele chegava a passear com Adão e Eva no jardim. Ele descia do trono, vinha à terra e andava com Adão e Eva. Só que, quando Adão e Eva quebraram essa união, quebraram essa sintonia, essa harmonia, isto é, como que eles quebraram? Quando desobedeceram a palavra de Deus. É o caso, por exemplo, por que existe divórcios, separações, relacionamentos conturbados e toda desgraça que acontecem nas famílias que acontecem nas famílias, no mundo inteiro? Por quê? Porque um descumpriu a palavra para com o outro, seja o homem para com a mulher, seja a mulher para com o homem. Ou melhor, seja com o marido para com a esposa ou a esposa para com o marido. No altar, em meio a festas, havia juramentos, houve juramentos. Um jurou para o outro, fidelidade, amor, na doença, na saúde, na riqueza, na pobreza, etc, etc. Aquela ladainha toda que a gente já está careca de saber. Mas tudo aquilo é da boca para fora. Então, com Deus não é assim, amiga e amigo. Deus não trabalha dessa forma, Deus trabalha com a palavra. Deus empenhou a palavra dele. E quando a pessoa empenha a sua palavra com ele, firma, se aferra a palavra de Deus, se aferra, é um verbo muito bacana, que quer dizer, em outras palavras, solda com Deus. Quando a pessoa se solda com Deus, e só o Espírito Santo pode fazer isso, então é um só no Espírito, é o que nós estamos falando, é o que Paulo falou, dirigido pelo Espírito Santo. Mas aquele que se une com o Senhor, aliás, aquele que se ajunta com o Senhor, é o casamento, é o matrimônio, é um mesmo Espírito. Quando Deus fez Adão, fez a Eva também, disse, não é bom que ele esteja só, fez a Eva. Então, os dois eram um através do ajuntamento, do acasalamento. Então, os dois iam muito bem, muito bem. Só que, quando eles se rebelaram contra Deus, isto é, quando eles desobedeceram a palavra de Deus, olha, vocês não tocam naquela árvore ali, porque é minha, é propriedade minha. Vocês podem comer do que vocês quiserem. Todo jardim está aí à disposição de vocês, mas aquela árvore ali é minha, aquilo ali é minha parte, é meu. Que são as primícias, aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, era a primícia de Deus. Então, eles tocaram, quer dizer, desobedeceram, se rebelaram contra a palavra de Deus. E é o que acontece hoje. Não adianta você pertencer a uma igreja, não adianta você ser obreira, obreiro, pastor, bispo, padre, arcebispo, papa, seja lá o que você quer ser. Mas, se você não obedece a palavra de Deus, você é serva e servo, ou servo, ou serva do diabo. Porque quem não obedece a palavra de Deus, serve ao diabo. Quem obedece a palavra de Deus, serve a Deus. Como é que eu sei que eu creio em Deus quando eu creio na sua palavra? Como é que eu sei que eu creio na palavra de Deus quando eu pauto, quando eu norteio a minha vida de acordo com a palavra de Deus? Isso estou mostrando que eu creio em Deus. Então, crer não é uma filosofia, não é uma ideia, não é um sentimento, não tem nada de sentir. Tem a ver com obediência. A mesma coisa é o casamento. Quando Esté e eu nos casamos, nós empenhamos a palavra um para com o outro. E nesse empenho da palavra, nós nos colamos, soldamos um ao outro. Ela não vive sem eu e eu não vivo sem ela. E, quer dizer, construímos um lar, uma família. E, então, os filhos vêm dessa família com a imagem nossa. Com a imagem da Esté e de mim. E é isso que Deus fez. Ele criou Adão e Eva com a imagem dele. Então, tinha, para que não houvesse o que nós tenhamos visto nesse mundo, o desastre, a corrupção, a mentira, o engano. Então, tanto Adão e Eva quanto Deus, ambos teriam que estar sintonizados. Então, lógico, ele, o Criador, queria ser o nosso, digamos, marido, nosso esposo. E nós seríamos a noiva dele, que é um tipo, um símbolo, uma representação da igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus não é a igreja, a denominação A, B, C, D, não. A igreja do Senhor Jesus é formada de pessoas que fazem parte de membros do corpo do Senhor Jesus. Não do corpo institucional, da igreja física, mas da igreja espiritual. Na igreja espiritual, quem é de Deus faz parte do corpo do Senhor Jesus. Do corpo do Senhor Jesus. Por quê? Porque é um com ele. Por isso que nós lemos aqui, o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Então, quem é inserido nesse corpo espiritual invisível, então, volta àquele estado de Adão e Eva no jardim da inocência. Vive em comunhão com Deus. Então, quem está no corpo do Senhor Jesus, não importa as situações, as dificuldades, os problemas, não importa nada, como Jó. Jó é um exemplo clássico disso. Não importou nada. Ele perdeu os seus filhos num só dia, perdeu tudo, inclusive a saúde, perdeu tudo, 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 tudo. Ficou do zero. Mas ele se manteve firme, aliado com Deus. Por quê? Porque ele cria em Deus de forma prática. Independentemente das circunstâncias. E é isso que Deus requer de nós. E Jó é um exemplo perfeito. Claro, Jesus nem se compara. Mas, Jó não tinha o Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo. Aliás, Jó nem sequer conhecia Deus. Ele falou. Eu te conhecia de ouvir falar. Mas, agora, os meus olhos te veem, depois que ele passou por todas as circunstâncias, todas as dificuldades. Então, Deus está buscando pessoas assim, que tenham o caráter de Daniel, o caráter de Jó, o caráter de Noé, justo, vivem na justiça. Caráter de Abraão, etc, etc, etc. Para que, então, ele possa se casar com essa pessoa e fazer dela a sua morada. Você já imaginou você receber o Espírito Santo? Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, o Espírito Santo é o selo de Deus. É como aliança. Você sabe? Quando as pessoas me veem com a minha aliança, sabem que eu estou casado, que eu sou comprometido, que eu já sou de alguém, ninguém toca, ninguém tasca, ninguém pega. É assim que o diabo vê aqueles que são de Deus, que tem o selo do Espírito Santo, tem a marca do Espírito Santo, a marca do próprio Jesus. Então, o diabo me vê, ele olha para mim, ele tem vontade de me esganar, de me sufocar, de me matar. Mas, para ele fazer isso, ele tem que passar por cima do cadáver de Jesus. Só que o cadáver não existe, que ele ressuscitou. Então, o diabo não pode fazer nada. Por isso que lá em João, João diz que aquele que é de Deus, o diabo não toca. O diabo não toca. Por quê? Porque Deus é um com ele, ele é um com Deus, é um Espírito com Deus. Agora, Paulo faz aquela perguntinha. Tomaria eu, tomaria eu o meu corpo, que é templo do Espírito Santo, e me uniria com uma prostituta, uma meretriz, ou com qualquer pessoa fora do casamento? Não. Não. De forma nenhuma. Então, o nosso corpo é santificado pelo sangue de Jesus e por conta do Espírito de Deus que mora nele. Agora, quando a pessoa não tem o Espírito Santo, é óbvio que o diabo toca. É óbvio que o diabo consegue fazer o que ele fez com Jó, mas fez com a permissão de Deus. Então, Deus, amiga e amigo, criou o ser humano para fazer o reino de Deus, o reino dele aqui na Terra. Só que as pessoas não quiseram obedecer a palavra dele, não querem obedecer a palavra dele. As pessoas querem as bênçãos, mas não querem se sujeitar à palavra de Deus. Então, aí a pessoa diz, ah, mas é difícil, bispo, rejeita, é difícil, a carne é fraca. Eu sei que a carne é fraca, mas você nunca, eu nunca, nunca nós vamos ser tentados acima das nossas forças, da nossa capacidade de resistir. Deus nos deu a resistência para resistirmos à carne, resistirmos ao diabo, resistirmos às ofertas do mundo. Ele nos deu. Agora, cabe a cada um de nós dizer sim ou não. Se dizemos sim para o diabo ou para o pecado, nós estamos saindo do domínio de Deus e servindo ao pecado, ao diabo. Então, o diabo vai ter direito à nossa vida, ao nosso corpo. É isso aí. Se nós dizemos não para o pecado, então, nós estamos dizendo sim para o que é justo, é perfeito. Então, Deus vai nos honrar. Aqueles que me honram, eu honrarei. E aqueles que me desprezam, serão desmerecidos. Quer dizer, isso depende de quem? Depende de cada um de nós. Não depende de Deus, não. Depende de cada um de nós, depende da nossa cabeça. Se você quer ser médico, se você quer abraçar uma profissão bonita e promissora, você tem que ir para a faculdade, você tem que estudar, você tem que absorver as informações deste mundo, as informações científicas. Agora, se você sabe das informações, mas você não coloca em prática, então, você pode ser um péssimo médico, um péssimo dentista, um péssimo advogado. Você pode ter o diploma, pode ter até o anel, mas, na prática, você não é. Para os outros, para o mundo, você é, mas, para você mesmo, você sabe que não é. Então, minha amiga, Deus criou o homem como o Senhor. Ele é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Mas é o Senhor de quem? Daqueles que o servem. O servem como? O servem na sua vida correta, íntegra. Dando a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, fazendo o que é certo. Esta é, este casamento, esse matrimônio é que faz a gente um com o Senhor. Muito legal isso aqui. Eu tenho visto isso, graças a Deus. Deus fazendo essa obra no nosso meio de forma extraordinária. Acredito que também, por esse mundo afora, em outras igrejas também, servos dele. Mas eu tenho visto, nós temos visto pessoas que vieram estragadas, com a vida estragada. Não tinha mais jeito. Mas Jesus as aceitou, libertou, curou, lavou, purificou, fez delas como uma virgem. E depois casou com elas. E então, nelas penetrou o Espírito Santo. E elas se transformaram num só Espírito com Deus. É isso que Deus quer fazer com você. Deus quer que você seja a própria bênção. Não seja um buscador de bênçãos. Mas que você seja a própria bênção. Foi isso que Jesus prometeu. Ele diz, aquele que beber da água que eu lhe der, referindo-se ao Espírito Santo, esta água, quer dizer, o Espírito Santo, se fará nele uma fonte de água para toda a eternidade. É isso que Deus quer fazer com você, minha amiga e meu amigo. Ele quer. Ninguém mais deseja fazer isso do que ele. Ele quer mais fazer isso na sua vida do que você precisa. Agora, você tem que decidir aqui, na sua cabeça. Se você depender dos seus sentimentos, do seu coração, nunca vai ser... Isso vai ser realizado. Você depende apenas da sua cabeça, da sua decisão dentro da sua cabeça. Eu quero. É isso que eu quero. E pronto, e acabou. Ninguém pode me tomar isso. Porque o direito de escolher é um poder, é uma autoridade que Deus deu a cada um de nós. Foi o que ele deu a Abraão e Eva. Olha, todo esse jardim é meu. Tudo é meu. Mas eu dou para vocês isso aí. Vocês podem usar à vontade. Agora, aquela árvore ali, está vendo? Não, aquela é minha, pessoal. Propriedade minha. Não toque. Porque no dia em que você tocar, você vai morrer. E foi o que aconteceu. Por isso veio a morte no mundo. E o diabo se aproveitou e deitou e tem deitado e rolado na vida dos incautos, daqueles que querem buscar os seus próprios desejos, satisfazer os seus próprios desejos. Minha amiga e meu amigo, a sua vida só depende da sua cabeça. Você tem informações. Nós, todo dia, nós estamos dando informações aí para as pessoas. Todo dia. Todo santo dia. Testemunho. Todo dia nós temos um testemunho. E graças a Deus. Deus está mostrando, não só a palavra dele, ensinando a palavra dele, mas está mostrando com fatos os testemunhos. Estão aí os testemunhos para mostrarem para as pessoas, para todo mundo, que ele é o mesmo. Ele foi, é e sempre será o mesmo na vida daqueles que nele creem de todo o coração. De toda a sua alma. Com todas as suas forças. Ou é, ou não é. Casamento é corpo com corpo, alma com alma, espírito com espírito. Ou melhor, espírito com espírito, primeiro. Alma com alma e corpo com corpo. É tudo por tudo. É isso aí que Deus faz com a gente. É isso aí. O que se ajunta com o Senhor é um, um com Deus. Deus é único. E quem se ajunta com Ele, se torna único com Ele. Deus abençoe a todos. E até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Hoje, quarta-feira, nós vamos ter a Santa Ceia do Senhor. Quando nós comemos o pão, participamos do pão, símbolo do corpo de Jesus. Quando participamos do vinho, símbolo do sangue do Senhor Jesus. Nós estamos participando de um mesmo corpo, um mesmo sangue. Por isso, Jesus tomou um pão e dividiu. Isso é o meu corpo. Eu me divido por vocês. É o meu sangue que eu me divido com vocês. Quer dizer, a pessoa de Jesus, digamos assim, simbolizada naquela matéria do pão e do vinho, para dar vida à sua igreja. Aqueles que fazem parte do seu corpo. O que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.